Música Pois foi fiel até o fim Segura em seu nome Posso me contribuir Então não pare de chorar Se eu venho a parar de te amar Agora é de Senhor E nada é que este lugar Música Aonde está a mulher Que canta o céu se abre Aonde está a mulher Que chama e Deus responde Aonde está a mulher Que chega com você E para o Senhor é que o Senhor é vencer Aonde está a mulher Que pega e Deus é Deus